O clube de ténis de mesa de chaves, como já tivemos oportunidade de informar, militou pela primeira vez no seu historial numa competição nacional desta modalidade. No último fim de semana de competição, quisemos saber como é que foi para as princesas do clube como é competir a um nível destes, apesar de, com a idade delas, ainda pertencerem a um escalão menor. Esta vai ser muito boa e acho que também é muito bom para o nosso escalão. Esta vai ser boa, temos aprendido muitas coisas, jogar com jogadoras mais experientes que nós. Tem sido ótimo. E a nível de objetivos, serem campeãs nacionais? Sim, isso é claro, estamos a trabalhar para isso e vamos fazer tudo para sermos campeãs. Subir a divisão, não. Penso que para este ano também, como é o primeiro ano para nos habituarmos e para ganharmos também experiência para o nosso escalão e para o próximo ano talvez mais objetivos. Nós estamos a gostar muito e estamos a jogar cada vez melhor. Esperámos subir em breve para a primeira divisão e foi uma experiência muito boa entrar na segunda divisão porque jogámos bem, combatemos-nos bem com as outras adversárias. Na qualidade de treinadora de junto e diretor, Vítor Alexandre mostrou-se muito satisfeito com o decorrer da época, estando assim todos de parabéns pelo resultado dos conseguidos. O trabalho principal é do Stefan Morar, o treinador principal, e tem feito um excelente trabalho em relação a estas meninas, em relação a todas as outras classes mais miudinhas, na captação de talentos e estamos a portar bem neste momento. E as ambições passam por? As ambições passam em primeiro lugar por tentar ser a melhor equipa do continente, porque uma grande presença do tênis de mesa em Portugal está nas ilhas, Madeira e Açores, e portanto neste momento as equipas que estão e que lideram a tabela são as açorianas. Ouvimos também o presidente do clube que se mostrou muito orgulhoso com as prestações dadas pelas equipas do seu clube. Nós estamos a falar no campeonato nacional da segunda divisão feminina, onde o CTM tem dado muito boas prestações. É a primeira vez que o clube de chaves participa na segunda divisão, jogar contra equipas nacionais, contra equipas da Madeira e dos Açores, e neste momento podemos dizer com um certo orgulho que é a equipa do continente que é a melhor classificação. E vai ser assim até ao fim do campeonato, que vai terminar amanhã. Provavelmente a nossa equipa irá ficar numa terceira ou quarta posição, se ficarmos em terceiro já é um lugar muito honroso, se ficarmos em quarto igual porque ficaremos a meio da tabela. E estamos a falar de uma equipa que joga com... É uma equipa sénior, as outras equipas todas são equipas sénioras, com jogadoras sénioras. Nós temos as nossas jovens atletas, são todas cadetes, ou seja, são atletas até aos 14, 15 anos. E portanto têm dado mostras muito importantes de todo o trabalho que tem sido feito por elas e pelo clube. No que diz respeito à preparação para a próxima época, as ambições são elevadas e a meta é a subida para o escalão maior da modalidade. E em primeira mão também estamos a preparar no sentido de no próximo ano tentarmos conseguir um lugar honroso no sentido de subirmos à primeira divisão, que era muito importante quer para o clube quer para a cidade, subirmos à primeira divisão e para isso temos que apostar muito no trabalho que elas irão desenvolver daqui até lá, estas 3, 4 atletas que nós disponibilizamos neste momento. E penso que para o ano vamos ter algumas novidades em termos da equipa feminina. Primeiro, temos a novidade que elas vão crescer mais um ano, vão amadurecer, vão aprender mais. Acho que isso é muito importante. Em segundo lugar, também temos em mente que será necessário ajustar um bocadinho a equipa para ela se tornar mais agressiva. Ou seja, temos de se calhar arranjar um outro elemento para tornar esta equipa um pouco não tão infantil, entre aspas, como eu costumo dizer, não tão infantil, porque elas para o ano, vamos considerar que duas delas são cadetes, uma delas é júnior, portanto, ainda nenhuma delas é sénior, e portanto, eu considero que elas ainda são muito jovens para participar num campeonato de sénior, e por isso mesmo eu para o ano tenho que apostar em ter alguém que seja alguém um pouco mais maduro, uma atleta um pouco mais madura, que sirva um pouco de exemplo e de referência para elas, e que também as ajuda um pouco nesta prova que se começa a tornar um pouco complicada. Quanto às dificuldades que se batem numa competição deste género, e recorde-se ao mais alto nível de Portugal, encabeça à lista destas a localização geográfica, que assim sendo, influencia a restantes. Vantagens são poucas, mas também existem. Primeiro são os custos da interioridade, tudo o que está no interior é complicado, em termos de colaboração, em termos de patrocínios, em termos de tudo, em termos de tudo. Em segundo lugar são as viagens, as deslocações, quem está aqui no interior tem que ir para todo lado, para o Algarve, para os Açores, para a Madeira, onde nós fomos este ano. Por outro lado, o facto de sermos interiores, também tem algumas vantagens, que é no seguinte, é na proximidade. Estamos mais próximos uns dos outros, estamos mais facilmente capacitados para treinar, e para jogar, coisa que nas grandes cidades se torna mais difícil. Portanto, eu diria que talvez essa fosse a grande vantagem em relação às outras equipas. E depois temos uma vantagem também muito grande, é a vontade de querermos vencer, a vontade de querermos ser melhor, e a vontade de querermos ser campeões. E isso tem feito do Clube Ténis de Mesa de Chaves, ao longo destes 5 ou 6 anos, uma verdadeira referência a nível nacional, sobretudo a nível feminino. Nós somos uma boa equipa, somos um bom clube, e continuaremos a ser um bom clube, quer a nível local, quer a nível nacional. Estamos a trabalhar para isso, quer com as mais pequenas, a engariar novos atletas, a engariar novos patrocinadores, para quê? Para que, de hoje para amanhã, consigamos e consigamos manter aquilo que até agora fomos, uma equipa, um clube, a formar campeões. Claro que, a par disto tudo, de sermos campeões, temos que, e isso é uma referência que eu digo sempre para os meus atletas, em primeiro lugar estão os estudos, a família, e depois a seguir é que estão, este desporto, que é um desporto olímpico, mas é um desporto onde não temos vencimentos, vai lá para os atletas, não é uma equipa profissional, é uma equipa de amadores, e elas têm que ver isso, elas e todos nós temos que ver isso, como seja uma mais-valia para a cidade, uma mais-valia para a região. O ténis de mesa é um desporto, como vocês veem, familiar, quem está aqui neste momento são as famílias, são os amigos que estão aqui, e portanto nós queremos continuar que isto assim seja. Chegará com certeza ao seu tempo em que nós vamos ver, como acontece a nível de outros clubes, como seja a Mirandela, em que há uma grande afluência já de muita gente, porque é um clube que milita na primeira divisão, é um clube que já arrasta consigo também muitos espectadores. Vamos ver se isso acontece. A vocês, que já nos conhecemos há muito tempo, muito obrigado por estarem aqui e uma boa viagem até Montalegre.